Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito dessa novidade que o banco c6 bank vem enviando aí para seus clientes por meio de e-mail Bom pessoal é o seguinte o banco c6 bank vem enviando aqui que você pode adiantar até 5 saques do seu FGTS Pelo banco c6 bank na verdade pessoal isso aqui trata-se de um empréstimo que o banco faz para Você que é cliente do banco c6 bank tendo como garantia o seu FGTS logo aqui abaixo eles explicam O melhor a respeito saiba mais sobre o empréstimo saque aniversário FGTS taxa de juros abaixo da Oferta do mercado de 1,99 ou seja 1,99 ao mês realmente é uma taxa muito boa e bem competitiva diga-se de Passagem o pagamento desse valor que você contratar é liberado em até um dia útil ou seja o valor do Do dinheiro fica disponibilizado em um dia útil na sua conta do banco c6 bank aqui eles explicam que 100% do valor do benefício ou seja do seu FGTS ao qual você tem direito fica sendo como garantia para Você fazer aí esse empréstimo tendo como garantia o seu FGTS e aqui eles explicam que o início do Pagamento desse empréstimo que você faz pode ser em até 5 anos bom pessoal essa é uma excelente novidade Também uma excelente oportunidade para você que está precisando de um dinheirinho extra e ou seja para Uma reforma na sua casa ou para quitar suas dívidas ou seja lá qual o motivo que você está precisando de De dinheiro nesse momento acredito que é uma boa oportunidade até porque você vai estar utilizando Aqui como garantia o seu FGTS e diga-se de passagem uma taxa de 1,99 por cento ao mês é muito competitiva E você vai ver poucos bancos oferecendo uma taxa de juros semelhante a essa e aí pessoal você recebeu Essa oferta também aqui de empréstimo tendo como garantia o FGTS que está sendo oferecido pelo Banco C6 Bank caso você tem interesse e recebeu você pode clicar aqui nesse botão amarelo você vai ser Redirecionado para o chat no seu aplicativo onde você poderá estar fazendo aí a simulação do valor das Parcelas e da taxa de juros que eles já deixam aqui bem claro que é de 1,99 por cento ao mês deixa aqui Abaixo no campo dos comentários o que você achou a respeito dessa oferta e se você não é inscrito Aqui no canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe Esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para O YouTube que nossos vídeos têm relevância até uma próxima pessoal falou.